Avidus e Lagoa está em festa, com a realização de mais uma mostra comunitária. Até este domingo, todos os caminhos vão dar ao Parque de Merendas de Avidus, onde se mostra o que de melhor se faz nestas freguesias. Isto é bom porque é uma maneira de divulgarmos aquilo que temos, quer as associações, quer alguns produtos da terra, e muito mais gente queria estar aqui, mas com este tempo de chuva tivemos que reduzir um bocadinho, visto ao espaço, embora tenhamos aqui à volta de 30 amostras, mas poderiam ser muito mais. Da programação, destaque para este domingo. À noite temos a queima, que é para o fecho, e haverá atividades durante todo o dia com as castanhas, que é o São Martinho, que é o padroeiro da nossa freguesia, que isso será lá por volta das 15h30, mais ou menos. Recentemente criada, a Associação de Pais da União de Freguesias também se fez representar na mostra. No local vendem produtos com o objetivo de angariar fundos. Neste momento temos aqui umas rifas ali para vender, com o nosso prémio de t-shirt do Famalicão autografada. Temos bolos, temos café, temos libroas de carne, temos ali um cantinho para as crianças também se divertirem um bocadinho, temos ali umas gloseimas para as crianças. Aqui quase tudo é feito à mão, como os trabalhos que Paulo Nogueira tem em exposição. Trabalho feito em ponto de cruz manual, tenho desde crianças para bebés, tenho para adultos, um bocadinho de tudo, vai-se fazendo assim umas coisinhas para ver se a gente consegue vender e mostrar aquilo que a gente gosta de fazer. Gostava de dar destaque principalmente ao quadro, que está ali na última ceia, que é o quadro que mais trabalho me deu a fazer e mais gozo me deu a fazer também, porque ao começar foi assim um bocadinho complicado, mas depois de começar a fazer e começar a sobressair o que estava-se a fazer, dá assim um gozo muito grande fazer. Associações, artesãos, clubes e outras organizações de Avidos e Lagoa estão este fim de semana representados em mais uma mostra comunitária.